O vídeo mostra o momento em que o jato executivo que decolou de Florianópolis sai da pista auxiliar depois do pouso e cai em um terreno às margens da Avenida dos Bandeirantes. Três pessoas estavam a bordo, o piloto Mikael Rumpif Gail, um alemão de 66 anos, a mulher dele, Elaine Gail, de 37 anos, e o copiloto Rafael Ferreira, de 21. O piloto sofreu traumatismo crâniano e deve passar por cirurgia. Os outros dois tiveram apenas ferimentos leves. A aeronáutica ainda não informou quando vai liberar a retirada do avião, que está sendo periciado, para apurar as causas do acidente. Eu vi o estrondo, saí para ver o avião já em chamas, em chamas não, muita fumaça, né? E os passageiros, os dois passageiros já saindo, eles voltaram, abriram a porta do piloto, resgataram o piloto, já todo ensanguentado, sabia que ele estava bem ferido mesmo, né? E arrastaram ele, com medo talvez de uma explosão, coitado, até chegar o bombeiro.